Diga essas coisas todas Essas coisas tolas Que eu gosto de ouvir Eu sei Que todas essas coisas tantas Que essas coisas todas tontas São só mentiras de vocês Diga que o amor foi tudo Mesmo assim, contudo Foi bem melhor partir Eu sei Por isso me dá por favor Diga que sim, meu amor Você não pode mais viver Música 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 Eu sei Por isso me dá por favor Música 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 Música